Capela Santa General Está escrito ali no Coisa Ali E é de quando? Que data? Já é muito antiga, não é? E olha Você está de novo? Vem que quer Capela Santa Cruz da Generosa Construída em 1901 por Maria Generosa de Jesus Em pagamento de uma promessa no lugar onde falecer afogado O escravo Liberto Teodoro Quando pescava em uma sexta-feira de passos Nada se realizam a festa de Santa Cruz e o tributo de Natal Um passeio na história para cá E aí 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 E aí